E aí galera, tudo bom? Hoje eu vou estar mostrando para vocês um programa muito bom para gravar a tela do seu computador. Ele vai ajudar bastante na hora de gravar tutoriais, né? Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é entrar em um buscador como o da Google ou outro que você preferir e clica no iSpring FreeCam, né? Fazendo a busca, você clica nesse primeiro link que encontramos na pesquisa e feito isso, vai direcionar a página do programa, né? Existe a versão free e a versão profissional, mas a versão free, ou seja, a gratuita, ele já atende todas as necessidades. Então embaixo tem o explicativo de todas as funcionalidades que tem a ferramenta, né? O porém é que ele está em inglês, então eu recomendo... é, esse é o porém. Feito isso, você clica no... você põe o seu endereço de e-mail e clica no download. Feito isso, vai aparecer um pop-up avisando em que o link de para download foi para o seu e-mail. Aí depois disso, você vai para a caixa de seu e-mail, né? No nosso caso é o endereço do próprio canal. A gente clica no e-mail que chegou. E depois disso, clica no link para poder baixar o software em seu computador. Clicando nele, ele vai redirecionar para uma outra página. E ele vai estar baixando em seu computador. Aí você aguarda até finalizar. Vamos lá, Raul. Eita! Terminado o arquivo. Você vai lá no arquivinho, você clica duas vezes. Faz a instalação. E vai aparecer essa tela. No meu caso vai estar um pouco diferente porque ele já está instalado na minha máquina, né? Então eu não vou instalar novamente. Então eu vou finalizar aqui, cancelar. E quando instalar tudo para vocês, vai estar assim a tela de finalização. Então o final vai ser praticamente o mesmo. Feito isso. Vai aparecer em seu desktop. O ícone da ferramenta. Você vai clicar duas vezes para abrir. Então vai aparecer essa telinha. Ó, não é o programa, tá? Eu tive que fazer o print delas para eu poder demonstrar. Então você clica lá em New Recording, ou seja, uma nova gravação. E ele vai aparecer essa telinha. Que é para você arrastar o campo onde você quer gravar. Você vai fazer isso. E uma vez feito isso, eu coloquei toda ampliada. Existem as opções lá embaixo, né? A bolinha vermelha para você iniciar a gravação. O microfone você pode ativar, né? Ou você pode selecionar o tamanho da resolução. Ou fazer algumas alterações de resolução. Clicando na bolinha, vai aparecer uma contagem regressiva de 3, 2, 1. E ele vai estar iniciando a gravação de tudo o que você fizer na tela. E clica em Ask para cancelar. Terminado a gravação, ele vai aparecer essa nova janelinha processando o vídeo. E uma vez finalizado isso, vai aparecer essa nova tela. E lá embaixo você vai poder fazer um play, né? Para você poder visualizar o seu vídeo. Você pode gravar novamente. Você pode salvar ele. Você pode compartilhar no YouTube, no Facebook. Mas nós vamos clicar aqui em salvar, tá? Feito isso... Vamos lá. Você seleciona a pasta que quer salvar e o nome do arquivo. Ele salva todos em WMV, tá? E clicando em salvar, vai estar aparecendo essa tela de carregar. E feito isso, o vídeo já está pronto. O vídeo estando pronto. É só você abrir ele e... Pronto. Está finalizado. Resumindo, esse programa é muito bom porque ele também tem uma opção de você poder editar ele, né? Você pode fazer pequenas edições. Então, é bem útil para você fazer o seu tutorial. Não precisa ter um software de edição de vídeo. Então, eu recomendo muito, mas que nem eu disse anteriormente, ele vai estar tudo em inglês. Então, mas nem por isso é difícil porque é só você seguir o passo a passo que nem eu fiz com vocês no vídeo. Então, é um ótimo programa, é gratuito. Eu testei vários programinhas que foram sugeridos por outros canais, né? Eu testei inúmeras ferramentas, mas algumas eles vinham com marca d'água. Era complicado, você tinha que instalar outros pacotes, né? De atualização. Então, eu achei que esse programinha, ele atendeu muito bem. É bem fácil. É gratuito. Então, eu recomendo muito, né? Para vocês, esse programa, tá? Então, espero ter ajudado, né? A cada um de vocês e... Comente o que você achou do vídeo. Deixe seu like. Cadastre no canal. E é isso. Valeu!